E aí pessoal, beleza? Lastiqueira 12 agulhas da Sansei Novinha Zero bala Preparando aqui pra Despochar ela Mesa Stand Com rodinhas Porta-fio Quase pronta Pestezinho de fábrica aqui Catraca dentada Mesa Fechada Esse é um dos melhores Cabeçotes que eu já vi trabalhando Caixinha do motor Controla a velocidade Posiciona a agulha O motor direct drive Doze agulhas A gente tem de quatro agulhas Também chegou a Doze agulhas eletrônica dela Com corte de linha Só chamar Um abraço Doze agulhas eletrônica dela